Exato. A gente fez um evento completamente diferente de todos os anteriores, mantendo sempre o compromisso com a defesa da democracia, que para nós é um valor acima de qualquer partido, acima de qualquer ideologia, que sem democracia não tem Congresso, não tem jornalismo independente, não tem a possibilidade de um evento como esse. E aqui eu quero completar ligeiramente acrescentando que esse prêmio, a gente gostaria muito de homenagear os jornalistas, a atividade dos jornalistas. Quer dizer, o acompanhamento do Congresso só é possível porque há vários jornalistas de vários veículos acompanhando diuturnamente a atividade desses parlamentares e nem sempre isso é compreendido. Há uma parte da população, infelizmente, que hostiliza. Infelizmente, nós vivemos aí no início do ano, especialmente naqueles meses mais críticos de março, abril e maio, gente defendendo morte de jornalistas, fichações, lixamentos virtuais, ameaças das mais absurdas que foram feitas. E assim, a gente entende que o jornalismo é uma atividade essencial à democracia e que deve ser exercido com liberdade, inclusive liberdade de opinião a jornalismo.